Sequência, olha, uma moradora, olha essa música, uma moradora de Paranaíba, levou um susto ao encontrar uma onça dentro de... Onça, rapaz! Não é esse gatinho em frajola do senhor, não, rapaz? Uma onça, ela foi capturada pela PMA e depois foi solta aí em uma área de preservação ambiental. Alex Santos. Olha, esse fato aconteceu na última sexta-feira, por volta das 10h30 da manhã, a Polícia Militar Ambiental de Aparecida do Tabuado acabou precisando ser acionada por uma dona de casa, residente na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Paranaíba, para capturar uma onça que apareceu em sua residência. Conforme a PMA, a onça parda estava escondida dentro de um banheiro na área de serviço da casa. E olha, para retirar o animal, a equipe fez um isolamento do local para evitar a aproximação de pessoas, né, muitos curiosos, e, consequentemente, evitaram maior estresse a esse animal. A proprietária da residência contou que deu de cara com a onça quando foi ao banheiro e, por sorte, ela não foi atacada pela onça, que, devido a pouca distância em que ela chegou desse felino, uma condição muito perigosa e que poderia ter sido até atacada pelo animal. Segundo o relato de uma outra moradora, ela contou em uma rede social que também deu de cara com a onça na noite de quinta-feira, no quintal de sua casa. Muito assustada, ela acabou ligando para o corpo de bombeiros, mas, quando a corporação chegou na residência, não havia encontrado mais o animal. E o corpo de bombeiros aqui de Paranaíba continuou acompanhando todo esse caso e resgatou o animal também na sexta-feira. Olha, um médico veterinário voluntário aqui da cidade acabou sedando o animal para a captura. Com o uso de dardos, a onça foi anestesiada, capturada e também colocada em uma jaula de contenção. Os técnicos examinaram a onça, um macho adulto que não apresentava ferimentos e estava em ótimo estado de saúde. A equipe da PMA acabou levando felina ao seu habitat natural, uma reserva distante aqui da cidade. Ainda na sexta-feira, logo após essa captura, a PMA realizou a soltura com acompanhamento e orientação de um médico veterinário. Esse felino foi colocado na jaula e levado até o município de Aparecida do Tabuado, onde foi solto em uma reserva florestal, a cerca de 40 quilômetros da cidade. Os policiais monitoraram o animal até que ele acordasse da sedação, que aconteceu já no finalzinho da tarde. Assim, que se estabeleceu a sua consciência, a onça, tranquilamente, adentrou as matas da reserva, que possui vegetação bastante densa. Olha, segundo o comandante da Polícia Militar Ambiental de Aparecida do Tabuado, o sargento Adão do Tempur Maidana, esse animal é jovem e estaria aprendendo a caçar. A equipe da PMA também conseguiu realizar o atendimento com muita rapidez, pois o comando estava aqui no município, na data, na solenidade de comemoração ao aniversário do Corpo de Bombeiros de Paranaíba.